E nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula e o irmão dele, José Ferreira da Silva, por corrupção passiva. A ação se deu pela Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. O executivo do Odebrecht, Alexandrino Alencar, e os empresários Marcelo e Emílio Odebrecht foram denunciados por corrupção ativa. De acordo com a denúncia, José Ferreira da Silva, também conhecido como Frei Chico, recebeu mesadas que variavam de 3 a 5 mil reais, 5 mil e meio, mil reais e meio entre 2003 e 2015. Ao todo, esse dinheiro equivale a mais de um milhão de reais. Essa mesada era parte de um pacote de vantagens irregulares oferecidas a Lula em troca de benefícios obtidos pelo Odebrecht junto ao governo federal. A defesa de Lula afirma que as acusações são descabidas e não provam a culpa do ex-presidente.